Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então já me perguntaram se você instalar, como instalar o tema do Mac no Linux. Nós estamos aqui no KDE, né? Esse aqui é o Espiral. Você clica aqui em Configurações, System Settings. Tem a aparência. Então ele vem com Breezy, Breezy Dark, Breezy Twilight. Você pode pegar novos temas, ó. Você clica aqui, ó. Então aqui você procura, ó. Aqui são os temas que ele vem, ó. E você procura aqui, por exemplo, por Mac. MacOS. Ele já achou aqui, tá vendo, ó. Então aqui ele tem o Apple Darkness. Aqui ele tem o Monte Rei. Aqui ele tem o Apple Temer. Aqui está aparecendo a foto, ó. MacCata Dark. MacCata. MacCata. Ah, esse aqui tá bonito, hein? MacSonoma. Aqui, Sonoma Dark. É, Sonoma. É esse aqui, o MacOS Ventura. Tem vários temas do Mac aqui, ó. É só você clicar em Instalar. Demora um pouquinho, ó. O Big Sur. Tem o Catalina. O Monterrey. Outerly. Apple Ventura. Olha vários temas daqui. Do Windows Vista. Thresh. Windows XP. Procurando mais aqui, ó. White Sur. Aqui, White Sur. Mojavi. Vamos instalar esse aqui, ó. Esse aqui é um dos mais conhecidos, ó. Ele é bem bonito aqui, ó. O Big Sur. Dark. É só clicar em Instalar. Ele vai trabalhar aqui. Dá um pause porque demora um pouquinho. Bem, eu já instalou o tema aqui, ó. Aqui você pode clicar em Uninstall. Ele tá aqui, ó. Aplicar, ó. Você tem aqui. Aqui ele fala, ó. Aparência. Panels, Docs e Widgets. Vamos ver aqui. Choose to Apply. É isso aqui. Ah, tá. Ele põe aqui, ó. Desktop Layout. Apply. Aí ele mudou aqui, ó. Aí, ó. Esse é o tema dele, ó. Vamos ver aqui, ó. Já mudaram aqui os ícones. Sobre esse computador. Não sei onde é que tá o menu aqui dele, ó. Install. Home Plasma Activity. Ah, tá. Vocês instalar o módulo aqui, ó. Local Share. Módulo Org. Cadê? Activities. Tem que instalar esse módulo aqui. Aí eu não sei como é que... Tem que procurar isso na internet, né? Org. Cadê? Aqui, ó. System Preferences. Bom, não sei como é que muda isso aqui agora, ó. Add with Gets. Application Menu. Ah, o mesmo menu aqui, ó. Settings. Ah, tá. Aqui, ó. Esse é o tema dele, tá vendo? Ah, faltou a gente abrir aqui. Deixa eu ver aqui. System. O Discover. Vamos ver se tem um Planck no Discover. Tá procurando aqui, Updates, ó. Então, essa é a loja de software dele. É o Discover. Ó, esse aqui já tá instalado. Vocês podem instalar o Chromium. Vamos ver aqui se funciona o... Se tem o Planck aqui. Planck. Bem, então vamos instalar o Planck aqui, ó. Install. Só clicar em Install. E também pode procurar aqui na internet, ó. Vamos aqui no Firefox. Enquanto ele vai instalando. Olha lá, já instalou. Aqui você pode procurar, ó. Pra ficar mais realista. Você põe Mac OS Wallpapers. Alguns sites você pode baixar os wallpapers, ó. Tá vendo? Vamos ver as imagens. Só pra você procurar um site aqui, ó. Você baixa o wallpaper pra ficar... Tem uns bem bonitos aqui, hein. Tem um site que eu baixava. Deixa eu ver, ó. Clicar nesse aqui. Visitar. Ah, esse aqui, ó. Você pode fazer o download aqui, ó. Download desse aqui. Ó, tem vários. Só você clicar em Download aqui, ó. Pronto. Já baixou. Vamos lá na pasta, ó. JPG, ó. Pode definir esse wallpaper aqui, ó. Vamos definir aqui o... O wallpaper. Ó, aqui já pode correr o plank. Não sei se tá aqui, ó. Fica mais parecido aqui, tá vendo, ó. Então, vamos ir procurar aqui, configurar desktop. Ah, ele põe mais aqui, ó. Vamos por aquela imagem lá. Tá no Downloads. Aí. Open. Apply. Aí, ó. Agora ficou bem parecido. Vou dar um cancel aqui. Apply. Pronto, ó. Ficou bem parecido com o MacOS aqui, tá vendo, ó. Bem legal, né. Vamos ver aqui o... Thunderbird. Não. Onde é que tá o Fire? Isso aqui mudou o ícone aqui, ó. Delfin. Aí, ó. Home. Com esses ícones aqui, ó. Ok. Então, vamos ver o programa que está gravando aqui. System Settings. Discover. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, pra não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. E aí, ó.